Eu não acredito que ninguém nunca conversou comigo a fundo. Eu fico pensando que talvez tenha sido por isso que o Ian se matou. Não pela porra da doença, mas pela falta de compreensão, pela falta de curiosidade, pela falta, falta, falta tanto, falta tanto pra mim, falta te dizer que eu. Eu lhe controle. O livro Controle foi escrito por Natália Borges Polesso e publicado em 2019. Conta a história da Maria Fernanda, uma menina que vive em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Com 13 ou 14 anos, depois de um acidente de bicicleta, a Maria Fernanda vai ter uma crise epiléptica, a primeira de muitas. Com a epilepsia, a sua vida vai ser virada do avesso. Ela vai abandonar a escola, se afastar dos amigos e ter continuamente a sensação de perda de controle da própria vida. Durante toda a sua trajetória, a Maria Fernanda vai encontrar pouquíssimas pessoas dispostas a escutá-la, interessadas no que ela tem a dizer. E já que o mundo não a escuta, ela decide não escutar mais o mundo. Por isso ela passa horas e horas de fones de ouvido, escutando bandas como Joy Division, New Order, músicas cujas letras, de alguma forma, espelham as suas angústias e frustrações. A música tem esse poder, de revelar sentimentos que nós possuímos, mas que ainda não foram racionalizados. A música também nos ajuda a lidar com a raiva, e a gente sente raiva o tempo todo. O título do romance, Controle, possivelmente faz referência à música She's Lost Control, presente no álbum de estreia do Joy Division, o Unknown Pleasures. Os dois primeiros versos da canção dizem o seguinte, a confusão nos seus olhos diz tudo, ela perdeu o controle. O vocalista do Joy Division era o Ian Curtis, que também sofria de epilepsia, e que se enforcou um dia antes do nascimento da Maria Fernanda, a nossa protagonista. Então é como se a mesma história se repetisse em diferentes partes do mundo, com o Ian Curtis, com a Maria Fernanda, mas também com a gente. Nós temos medo de sermos definidos por uma doença ou uma tragédia, mas nem sempre temos a força necessária para escapar desses rótulos. Nós temos medo de não vivenciarmos plenamente a nossa sexualidade, os nossos desejos, mas nos perdemos na nossa própria confusão. Nós somos confusos, caóticos, e sempre esperamos por uma solução simples para os nossos problemas. A primeira música do Joy Division, citada aqui no romance da Natália Borges-Cupolesso, é a Disorder, eu estava esperando um guia vir e me levar pela mão. Mas não existem guias, não existem atalhos, se é que existe um caminho, a gente precisa descobrir por nós mesmos. A Maria Fernanda afirma que, diferente do Ian Curtis, ela sempre quis viver, ela tinha fome de vida. E mesmo assim, quando ela deu por si, já haviam se passado 20 anos. Duas décadas em que ela não foi a protagonista da própria vida, em que ela perdeu a chance de simplesmente estar em movimento. Esse livro, ele mexeu muito comigo porque eu já tive essa sensação, eu já estive nesse lugar, de espectadora da minha própria história. Eu gostei muito desse livro, eu sou fã da Natália Borges-Cupolesso, desde o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, né, que é o livro de estreia dela, um livro de contos. Esse é o primeiro romance e é um livro maravilhoso. A minha única bronca é que a gente tem aqui vários trechos de música em inglês, músicas que são importantes para a narrativa e sem nenhuma tradução. Então, para ler esse livro precisa ser bilingue, eles estão procurando um tipo muito específico de leitor. Eu acho que não custa nada, sabe, você ter uma nota de rodapé ali com uma tecla SAP. Mas enfim, gostei da leitura, vou ler tudo que essa mulher publicar. Se vocês já leram Natália Borges-Cupolesso, me contem como é que foi. Grande beijo e até mais. Legenda Adriana Zanotto